MÚSICA Negocinho, ó, bate na palma da mão Esse dia eu te via passeando de shortinho Exibindo um biguinho, me deixando muito louco Outro dia na piscina, você me jogou um beijinho Eu fiquei amarradinho, mas achei que isso foi pouco Quando eu menos esperava, vi uma noite de calor Fui tomar uma gelada, encontrei no elevador você Foi aí que de repente, nos olhamos diferente Adiciona seu desejo, que rolou aquele beijo Em tanto de amor, entre nós dois, no elevador Em tanto de amor, entre nós dois, no elevador Legal! Chega, negocinho, vai, 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 vem! Todo dia eu te via passeando de shortinho Exibindo um biguinho, me deixando muito louco Todo dia na piscina, você me jogou um beijinho Eu fiquei amarradinho, mas achei que isso foi pouco Quando eu menos esperava, vi uma noite de calor Fui tomar uma gelada, encontrei no elevador você Foi aí que de repente, nos olhamos diferente Adiciona seu desejo, que rolou aquele beijo Então explodiu amor, entre nós dois, no elevador 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 Vem, 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 vai, negocinho! Legal! 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 Alô, alô galera que curte o show livre Somos nós da família Negritude Júnior Estivemos aqui, fizemos um show maravilhoso Muita alegria, muito clima pra cima E você que quiser ver esse trabalho, curtir Procure as plataformas digitais E também no Youtube Show livre e família Negritude Júnior Valeu!